A exposição de fotos logo na entrada do plenário da Assembleia Legislativa do Paraná já demonstrava que o evento seria diferente. As imagens retratam um ciclo de violência contra a mulher, do encantamento, passando pelo abuso, até a libertação. A fotografia é apenas uma de diversas formas de arte utilizadas pelo Instituto Lanterna Luminosa para alertar sobre relacionamentos abusivos e violência doméstica. A palestra musical em Mares de Sereios foi a forma lúdica e impactante encontrada pelo Instituto para ajudar o público a compreender e identificar os diversos tipos de abusos. O personagem sereio representa um padrão típico de homem abusador. Na Assembleia Legislativa do Paraná, a mensagem foi passada para a plateia assim, com música, dança, teatro e informação. A iniciativa de trazer a apresentação para a Casa de Leis foi do presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, e da presidente do Conselho de Ações Solidárias e voluntariado da Assembleia, Rose Traiano. A E aí Uma plateia cheia e interessada acompanhou a apresentação A mesa de honra foi composta por deputadas e especialistas que trabalham diariamente para fortalecer os direitos das mulheres E aí 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 E aí